Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é pra falar pra vocês, mostrar e dar uma dica pra vocês, né? Aonde foi que eu comprei? Eu vou deixar aí no link na descrição. Olha só que ideia maravilhosa. Às vezes na internet fica um pouco caro, né? Pra poder comprar essa ararazinha. Aí eu mandei fazer, ele veio com um pouquinho grosso, aí eu peguei e tirei o pauzinho que tinha aqui e coloquei esse ferrinho. Ah, é a que eu comprei, olha só, pra colocar as roupinhas das minhas Baby Alive, das bonecas de pano que eu faço. E olha só, gente, que gracinha. Olha só o tamanhinho. Muitas vezes ficam me perguntando, onde você encontrou desse cabide? É só encontro de MDF, ele não dura muito tempo. E olha, gente, isso aqui realmente não é MDF, é uma madeirinha. Aqui é um ferrinho, aqui solta. Se enroscar, né? E dá pra colocar bastante roupa, olha só, vou pegar essa daqui, foi essa que eu fiz. Dá pra colocar roupinhas desse tamanhinho aqui. Olha o tamanho da minha mão. E dá pra colocar um pouco maiorzinha, olha só. E dá pra colocar bem pequenininha assim também, ó, gente. Bem menorzinha. Gente, eu não vou prolongar muito esse vídeo, porque é um vídeo rapidinho, é só pra poder dar uma dica pra vocês, pra quando vocês forem participar de uma feira, de um evento, e você coloca assim, né? Que é um arara. Eu vou te mostrar aqui, ó, o tamanho da arara. Se vocês quiserem, é, colocar como, né? Feito na hora que você tá gravando algum vídeo, pra, o seu história, ou alguma coisa assim. Então, eu quis fazer essa ideia maravilhosa, né? Pra vocês, que eu achei bem interessante. E, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu ok, né? E compartilhe pra mais pessoas estarem vendo, né? Esse vídeo, essa ideia legal, né? De colocar as roupinhas. E você pode participar de qualquer evento, qualquer feira, e colocar à disposição, né? Expor as suas roupinhas, suas peças. Se vocês quiserem trabalhar só com roupinhas de bonecas, né? Tanto de pano, como de plástico, né? BabyLive. Ou, vocês podem tá fazendo suas bonequinhas e mostrando todos os looks, né? Que ela tem ali. E a pessoa pode também tá escolhendo também, né? Comprando a bonequinha e escolhendo os modelos que elas querem, né? Que elas preferirem, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar essa ideia maravilhosa. E o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.